Vamos ver aqui o sonho dela, bora? Ó, pastor, pastor, oi, pastor, oi, pastor, eu sonhei que um espírito bom tinha relações sexuais comigo e logo depois um espírito mal veio se passando por um bom pra fazer o mesmo, também, só que eu logo o desmascarei e ele revelou em forma de mulher. Ah, você transformou mulher na hora, né? Na verdade, a gente está chegando na lua cheia e na lua cheia estão aparecendo essas coisas, né? É a data que os sucubos, incubos, usam as pessoas, né? Na verdade, eu acho que são dois espíritos aí da mesma natureza, só que um se fez bom e outro não fez, né? Na verdade, você está recebendo visitas espirituais nessa área. É a data dos sucubos, né? Que é exatamente quem tem problema espiritual nessa área... Obrigado, meu amor. Quem tem problema espiritual nessa área tem visitas, né? Eles precisam de energia, chamado vril. E eles vêm exatamente nesta área, né? Mas e o espírito bom, pastor? Bem, podemos sonhar com relações sexuais, intercâmbios, né? Então, não tem nada a ver com espíritos. Preste atenção, tá? Eu vou entrar nesse mistério aí. As pessoas não admitem isso, porque não admitem, tudo bem. Mas, geralmente, é como se houvesse um tipo de casamento de grupo. Então, no grupo, as pessoas sonham um pegando o outro, né? Isso é comum, só que as pessoas não falam, que é uma coisa muito íntima. Então, em um grupo, é comum, por exemplo, aluno sonhar transando com a professora, tá entendendo? O sobrinho sonhando transando com a tia, tal. Isso não tem nada de espiritual. Isso é um encontro, um encontro, é tipo assim, de um intercâmbio. Quem é que tá me entendendo? Hã? Quem tiver pergunta, pode perguntar. Quem tiver alguma informação, pode. Então, existem intercâmbios sexuais. É porque a gente não vai admitir isso de jeito nenhum. Isso era uma bomba lá, bomba. Mas a pessoa que trabalha com sonhos, ele já sabe disso. Não é pra gente se assustar. Então, geralmente, no meio do grupo, no trabalho, no emprego, no seu grupo de amizade, às vezes, na lua, a pessoa costuma sonhar pegando uma mulher, outra pegando o outro, né? Oxi! É, porque aí é outra dimensão, é outra coisa. Mas o que acontece, acontece. Isso não é uma pessoa que... Não, eu sou um safado, então, por isso que eu sonhei. Não, não é uma coisa que você planeja, é uma coisa que acontece. Ninguém pode negar. Então, no grupo, e dentro da igreja, isso acontece demais. Tanto, qualquer que seja a igreja. O tanto de mulher que tem que sonhar transando com o padre, transando com o pastor, não está no gibi. Isso é um satanai, pastor? Não é um satanai. É um tipo de... É um treco-treco que acontece. Está entendendo? Não é porque ela ficou fantasiando, não. Não tem nada com fantasia. E isso acontece muito, muito mesmo com aquelas que se guardam mais. Quanto mais santa, mais acontece. Sim, muito obrigado pelo comentário. Os súcubos também usam a imagem de outras pessoas para tirar a vril daquela pessoa. Porque a gente tem um vril, uma energia vital. Para cada pessoa, a gente tem uma energia vital. Então, ele pode usar a imagem de parentes, de amigos, para tirar o vril. Tem essa observação aí também. Mas existe esse intercâmbio independente de demônio. Tá? É. Independente de espíritos. Bem, explicar... Mas todo mundo que está me assistindo sabe que eu estou falando a verdade. Possa ser que alguém não admita. Mas que acontece, acontece. E isso começa desde pequeno. Seria um tipo de intercâmbio... Em que sentido, pastor? Eu estou falando desse intercâmbio, não é? Do jeito que você aperta uma mão. Seria um intercâmbio energético, não é? Geralmente acontece muito com líderes, não é? Por isso que é comum jovem se apaixonar por professores, por pastores, por padres. Aquela figura, não é? Tal, não é? É. E os casos que eu tratei, não era malícia, não era pensamento, não era falta disso. Bem, a pessoa sonhou. O que é que pode fazer? Vai de sonhar, é? Não é? Então, existe essa parte de intercâmbio. Porém, irem, 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 irem. Existem aí os sucubus, que são espíritos sexuais, que procuram a pessoa, geralmente, entre a lua nova e a lua cheia. Exatamente nessa data que a gente está. Exatamente. Então, eles também utilizam imagem de pessoas famosas, não é? Entram na mesma frequência, não é, pastor? O inconsciente. É. Entram na mesma frequência o inconsciente. Pode ser um sonho provocativo? Pode. Sonho provocativo é quando um espírito provoca um sonho para ver a merda acontecer, não é? Pode ser também. Então, o sucubus já é outra coisa. É um espírito marido. Veja aí no nosso canal, sucubus, joios de Assis, ou espírito marido, joios de Assis. Ele se alimenta de uma energia que sai pela genitária. Então, periodicamente, esses espíritos vêm e possuem a pessoa. Para a pessoa soltar o vril, a energia que eles precisam. Temos mais de 30 vídeos explicando, inclusive, como se proteger deles. Então, eles usam imagens também de parentes, de famosos, de pessoas que você admira. E, nesse caso aí, o que nós encontramos é um espírito se passando para o bom e possuindo. O outro se passando para o mal e tentando possuir. Na verdade, são dois espíritos. Possivelmente, você tenha um marido espiritual. Ou seja, tenha um acompanhamento espiritual. E aí eles precisam de você, periodicamente. Eles precisam tirar essa energia. Então, você coloca aí sucubus, joios de Assis, marido espiritual, joios de Assis. Vai aparecer uns 30 vídeos para você no nosso canal. Como evitar, como dormir, usar o bronze e tudo mais. A data é agora. É de agora até a lua cheia que dia é, meu Deus. Nós estamos na passagem do mês, mas é até a lua cheia. É, por isso que os sonhos são tão enigmáticos. Existem sussurrantes. Eles causam sonhos provocativos. Sussurrando no ouvido da pessoa, enquanto a pessoa dorme, para causar discórdia, ciúme, tesões. Exato. Então, enquanto a pessoa dorme... Veja aí um vídeo que é assim. Enquanto você dorme, joios de Assis. Enquanto você dorme, você viaja. Nós temos mais atividade dormindo do que acordado. Por isso que é tão importante que você ore antes de dormir, se benza antes de dormir e peça a Deus para ter bom sono e bons sonhos. Investiga esse assunto aí, que eu acho que são dois sucubus. Esse sonho aí é dois sucubus, tá? É. É. Então, é, exato. Você não vai dormir pensando besteira, exato. Hoje ela dorme orando o Salmo 91. Pronto. Evite assistir notícias ruins, ver reportagens. Procure ouvir uma música. Se prepare para dormir, porque quando você deita na cama, as atividades suas multiplicam por 10. Ah, fulana está dormindo. Ela está viajando. Ela está viajando. O sono é exatamente isso. O que é um sono? É um download, é um reiniciar. Como a gente reinicia o computador. Antes de eu entrar na live, eu reinicio o computador. Por quê? Porque ele já vem cansado de tanta programação, de tanto trabalho. Então, reinicio, dou um reset. Ele reinicia e fortalece. É exatamente o que acontece com o sonho. Ok? Dê uma olhada sucubus, joiço de Assis, ou marido espiritual, joiço de Assis. E aí você usa o que eu ensino lá e para de acontecer. Lembrando que tem mulheres, eu conheço mulheres que o sucubus usa elas há 30 anos. Elas até são acostumadas com ele. Só que tem um problema. No final da vida, quando a fogueirinha de São João diminui a força, ele se transforma em doenças. E eles convencem a pessoa que a pessoa está doente. E a pessoa realmente fica procurando. Começa procurando pelo pé, depois re-subindo, re-subindo, até achar. E aí ele vai se alimentar agora da doença. A grande transformação do sucubus é essa. Se o sucubus passasse a vida toda da pessoa como sucubus, seria muito bom, mais ou menos. Ele comanda outras áreas. Mas quando ele chega na idade, ele se transforma em doença. O perigo do sucubus é isso aí. Quando a pessoa tem um filho, um filho, passa para o filho, passa para a filha. Então tem que combater. Ok? Tem mais alguma pergunta? Se você tiver alguma pergunta, mas veja aí no nosso canal. Veja no canal João Iusso de Assis aí. Marido espiritual, João Iusso de Assis. Tá bom?